Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, Vale Urgente dessa terça-feira, 23 de janeiro de 2018. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Prefeitura Municipal de Caçapava. Os talhadas, são conhecidos como talhada, o pessoal de Caçapava, né? Isso lá atrás, né? Bem no passado. Positivo, Tony. O prefeito de Caçapava já foi do exército, agora já está aposentadão, né? Pega o que o senhor aprendeu lá no... foi secretário, inclusive, também. Vocês estão sem assessor de imprensa aí? Não sei. Nós estamos pedindo aí uma... Deixa eu ver o que tem na minha boca aqui. Nós estamos pedindo aí uma resposta desde sexta-feira. E aí, meu, é só digitar. Só que não vá fazer lambança, né? É simples. Se quiser que eu explique, eu ensino vocês aqui. Fácil. Qual é o problema lá em Caçapava, Prodígio? Os moradores da Vila Favorino pedem um pouco mais de atenção numa das ruas do bairro, Tony. Está sem manutenção. Simples assessoria de imprensa. Só não minta. Que daí eu vou moer vocês no cacete aqui. Ou seja, eu vou falar a verdade, né? E a verdade vai doer em vocês. Fala com o prefeito. Fala, ó, prefeito. É o seguinte, o Tony está pedindo uma resposta para a população. Eu vou ensinar como é que faz. Diante da solicitação, se quiser ser muito clássico, né? Porque... Ou pode ser mais simples. Já entramos em contato com a secretaria responsável e vamos dar a atenção necessária para os moradores. Ponto. Aí eu pergunto a semana seguinte. Vocês mandam uma outra nota. Já fizemos um levantamento. Aquilo demanda de fazer uma galeria nova, ou trocar tubulação, ou, sei lá, limpar o córrego, alguma coisa nesse sentido. Nós estamos trabalhando para que isso seja feito o mais rápido possível. Vai demorar, ou não temos verba. Simples. Fala a verdade. Para ganhar a eleição, não falaram a verdade? Ou mentiram para a população? Então, gente, poxa, para mandar uma notinha, sexta, sábado, domingo, eu já trabalhei aqui até sábado e domingo. Quem quer fazer, quem quer entrar na política tem que trabalhar sábado e domingo também. Sexta, sábado, domingo, hoje é terça, né, Prodígio? Isso mesmo, Tony. Quanto tempo, quantos dias, Leo, para escrever um textinho aí de cinco letras, de cinco linhas? Geralmente nem um dia, Tony. Você escreveria isso que eu falei aqui em quanto tempo? Alguns minutos. Quantos minutos? No máximo dez para verificar as informações. E você, eu não vou liberar o Prodígio, porque senão vocês aí de caçapava vão querer contratar o meu produtor aqui. Está vendo? Menos, se levar cinco minutos, pelo amor de Deus, não vai ser escrivão nunca, né? Porque lá tem que digitar muito rápido. Para, gente. Vamos fazer política, parar de brincar, fazer política direitinho. Perguntou, digita o textinho. Ou o prefeito não está querendo atender vocês aí, ou a secretaria está perdida, não sabe o que falar. Fala comigo, eu ensino vocês como fazer. Um adolescente de 17 anos matou o pai, acidentalmente. Puxa vida, hein? Com uma arma de chumbinho? Espera aí. Ele matou o pai com uma arma de chumbinho, Prodígio? Isso mesmo, Tony. Acidentalmente. E foi na tarde de ontem, no bairro Barra do Una, em São Sebastião. Espera aí. Quem está na linha para falar comigo, Prodígio? É o delegado Alexandre Bertolini, Tony. Titular do 2º DP de São Sebastião. Doutor Alexandre, titular do 2º Distrito de São Sebastião. Muito boa tarde. Obrigado pela atenção aqui conosco, doutor. Boa tarde, Tony. Boa tarde a você, seus ouvintes. É uma satisfação falar com você. Doutor, eu fiquei agora pensativo, porque eu já tive espingarda de chumbinho naquela época de garoto, né? Que tudo era liberado e tal. Mas essa espingarda de chumbinho tem o poder de matar uma pessoa, doutor? Isso eu não sabia. Então tem que tirar de circulação esse troço, né? Como foi isso, doutor? O senhor que está bem próximo do caso. É, Tony. Confesso que foi até uma surpresa para mim também. É o primeiro caso que eu escuto desse tipo. Mas hoje a gente tem algumas armas de pressão que são bem modernas. E elas têm uma capacidade de tiro grande. Inclusive, essa arma foi testada aqui pela gente. É uma arma potente, realmente. E fizemos um disparo numa chapa de metal. Ela praticamente furou a chapa de metal. Não chegou a vazar, mas fez um furo na chapa. Então é uma arma de pressão potente. E aliado a isso, o local onde o disparo foi efetuado, né? Ele pegou entre as costelas e acabou atingindo o coração, que é um órgão muito insensível, né? Então, pelo que a gente está apurando aí, parece ter sido realmente uma grande tragédia. Não há nenhum registro anterior entre pai e filho, de agressão entre eles, nada. Parece que, pelo relato do filho, que na verdade foi a única testemunha presencial, foi um disparo acidental, realmente. Ele pensou que a arma estivesse travada. Ela possui uma trava, essa arma. E quando, na realidade, ela estava destravada. E aí foi fazer uma brincadeira com o pai e acabou efetuando o disparo. Diz ele, sem efetuar uma mira, na verdade, só apontou a arma para o pai e pensou que estivesse travada. E acabou efetando esse disparo. E prontamente já acionaram a mãe, né? A esposa da vítima, que estava no local, inclusive, socorreu a vítima até o hospital. Mas já chegou em óbito. Doutor, ele... A gente ainda precisa ouvir mais duas testemunhas que ainda não foram ouvidas. Nesse caso, doutor Alexandre Bertolini, delegado de São Sebastião, ele fica preso ou no primeiro momento? Eu não sei, né? O senhor aqui, como delegado, que vai avaliar aí se ele fica preso no primeiro momento ou não. É, o caso, na realidade, foi analisado inicialmente pelo delegado Pantonista. Sim. E que ele entendeu por bem que seria um caso de ato infracional de homicídio culposo. Sim. Não, como é ato infracional e a mãe estava presente, o adolescente foi liberado para a mãe. Ele ouviu o adolescente, ouviu a mãe, né? E o adolescente foi liberado inicialmente. Então, ele não foi apreendido. O adolescente foi liberado. E a gente ainda precisa ouvir duas testemunhas citadas pelo adolescente. Segundo a informação deles, eles estavam brincando com a arma. Inclusive, ele costumava fazer isso com o pai, de brincar com a arma e colocar algumas latinhas lá para eles tentarem acertar. E ele estava brincando com dois amigos. Os dois amigos teriam ido embora. Ele ficou sozinho ali brincando e o pai foi chamar ele. E aí foi no momento que ele fez essa brincadeira aí com o pai e acabou efetuando um disparo. Mas ele não foi apreendido. Ele foi liberado. A mãe se comprometeu a assinar um termo de compromisso, né? De apresentar ele lá no fórum. Documentação, inclusive, já foi enviada para o Ministério Público, para o Poder Judiciário. Mas, independente disso, a gente ainda vai fazer mais algumas pesquisas aqui, algumas investigações. Doutor Alexandre, fica dentro desse contexto todo, dessa sua apresentação aí do caso, fica um alerta para aqueles que têm uma espingarda de chumbinho na sua casa. Então, eu fiquei surpreso, como o senhor também, é importante que essas pessoas tomem cuidado ou guardem em um local de difícil acesso à criança, porque isso pode, sim, matar uma pessoa. É o primeiro caso que eu relato aqui durante a minha trajetória toda. Eu tenho 35 anos de bagagem, de trabalho, fazendo esse tipo de serviço. E eu nunca narrei um caso que uma espingarda de chumbinho tivesse matado uma pessoa. Então, isso é novidade. Fica também um alerta aí, não é, doutor? Verdade, Tony. Também é o primeiro caso que eu escuto de morte com arma de pressão, mas é uma arma, não deixa de ser uma arma e pode machucar. Então, já tem outros casos de que a pessoa ficou cega, né? Então, é uma arma que realmente exige cuidados, né? Não tem que ter supervisão na hora do uso, também tem que ter instrução, mas é uma arma permitida. Então, é uma arma que qualquer um pode comprar numa loja e utilizá-la. Mas, realmente, esse caso aí, acho que foi uma grande tragédia que dificilmente vai acontecer de novo. Acho que o projétil ali do chumbinho acabou atingindo um local onde dificilmente seria atingido, né? Porque tem a proteção das costelas ali e ele conseguiu vazar. Transfixou, né? Então, realmente foi uma tragédia. Tá bom, doutor. Agradecer demais aqui a participação do senhor. E virando a página agora, o prefeito aí de São Sebastião está cuidando direitinho de vocês aí ou está deixando a desejar, doutor? Olha, eu não faço esse tipo de comentário político aí, porque, na verdade, todos os prefeitos que passam, eles sempre ajudam a gente, né? De alguma forma. Então, o prefeito ajudou a gente, já deu uma ajuda aqui pra gente. E agora, com relação à administração da cidade, acho que ainda é muito cedo, né? Eu falo com relação à polícia mesmo, até porque o prefeito aí de São Sebastião, ele foi secretário em Caraguatatuba, já tem uma bagagem, né? E eu, como gosto da polícia e a gente está do lado do bem, então fica aí um alerta ao prefeito para dar um chamado aqui, né? Prefeito, São Sebastião, vamos fortalecer a polícia civil aí, a polícia militar, porque são vocês que defendem a população, principalmente a população flutuante aí em época de temporada. Foi só realmente para dar um alerta. A gente sabe que, na realidade, é atribuição do Estado, né? Mas, se a prefeitura puder ajudar, a gente agradece. Afinal de contas, o município está na mão dele, né? Abraço, doutor. Abraço. Boa tarde, Tony. Boa tarde aos ouvintes. Está na hora da gente ir para o intervalo, rapidamente, é o tempo de tomar uma água, a gente volta já, aguenta aí.